Oi Maria, como tá o cafezão da manhã aí, ó Dona Maria, mano, tá desenrolada já faz Aconchilante igual a minha mãe, meu irmão desenrola o dia todo também Cafezinho da manhã, Dona Maria? Acordar o pessoal lá Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Foi dormir tarde pra caralho, ó Ué, você não acordou cedo? Não, não E aí? E aí? Cadê o pessoal? Dona Maria não deixou ela dormir junto, também não quis dormir junto Achei Bom dia, bom dia Cadê o defunto? Fica lá no quarto que eu vou fazer um vídeo contigo e vai acordar Acordando? É a novela? Putada, você é meu coroa agora É como se dizia o filófice oriental Mano Brown Caralho, velho Por causa de um carro e de, não Por causa de um dinheiro e de um carro bom O maluco reboliu e usa batom É o que está acontecendo comigo Você postou aquela foto imoral, né? Imoral não, pai Você gosta dessas porra Vamos tomar um café antes? Bora Com fome? Não, vamos logo A gente, eu estou com minha roupinha aqui, olha Tem que falar macho, pai Hã? Macho Macho, pai Pura Tá gostando, mano? Muito Muito? Sim Olha lá É o que, pai? Água? É a conta de entrada para o nosso povo Assim que a gente acorda é a água Que a água faz que os nossos ovos Começam a funcionar melhor Então é isso, galera Já já a gente vai para São Paulo Muita correria Mas olha o barulho, mano Fazenda é top pra caralho, velho Aqui dentro a vora está com a vora Galera, estamos indo em um sítio aqui Onde a gente está vindo para jogar a Fraternidade X Para passar uma temporada A gente alterou o nome do canal Para Fraternidade X E não Mansão Hype Porque Mansão Hype é um lugar físico E teria que ser em um lugar específico Mansão Mas como a gente alterou o nome Para Fraternidade X Fraternidade tem a possibilidade de rodar o Brasil E até mesmo ir para outro país Como foi para o Paraguai Então a gente está numa fazenda Lá num sítio grande Onde a gente vai ver esse troco Para a gente em 2021 Passar uma temporada que é próxima à fazenda Onde a gente tem patrocínio, né? Que é a fazenda do Alex ali E a gente vai fazer um conteúdo diferente Porque eu vejo muita gente criando mansão, sabe? Mansão, mansão, mansão Mas o único erro é que a mansão fica presa a uma determinada casa Então a partir do momento que eu fiz essa jogada Ai, mestre Ai, neném Troquei para Fraternidade A gente não precisa necessariamente ficar num lugar só A gente vai rodar o mundo Vai rodar o Brasil Então eu já tenho projetos 2021 Portugal A gente tem o nosso grande amigo Honorato Que tem uma rede de restaurantes Está bem estruturado lá E ele já falou Para mim é fácil Eu faço assim A casa está aqui A gente só não conseguiu fazer ainda Pelo fato que está em pandemia Mas você falou Eu tenho mansões aqui Então Portugal A hora que a pandemia se for Nós estamos aí Fraternidade X Sucede Portugal Dá um toque para a gente aí Então a gente está vendo aqui a estrutura Um dos pontos negativos que eu acabei de ver na internet 4G não funciona Mas a internet vai sair Vai pedir um provedor Está em reforma ainda Né Passa pai, está seguro Pode passar Então a gente está estruturado aí Os caras estão fazendo Opa O pessoal está em casa aí A estrutura Espera aí um minuto Vamos mostrar a piscina ali A piscina galera Os caras estão fazendo Então a estrutura está tendo Entendeu Uma fazenda Dá para ter conteúdo de vaca Né De animais Vamos dar para cá pai É aqui dentro é E aqui é a parte da piscina Pega a visão como é legal Mato, mato, mato Floresta Aqui dava academia né Dá academia Mas tem Tem um galpão que ele vai mostrar para a gente ali Que aí sim é chique o negócio Mas aqui era chique meter vidro e academia Não, vamos ali Aqui dava O legal aqui é os passarinhos Velho, a floresta Olha o barulho de vocês Tem um saldo Acho que já tem a piscina Nara, eu te dou 100 reais Para você pegar um pato na mão Pegar Ah, eu perdi 100 real Meu Deus Você vai dar 100 real para ela Então pega um pato 100 real para cada Vai ter que pegar no colo Olha lá pai Olha, tem que estar coxãozinho Vem cá vai amiga Vamos pegar junto Olha lá, estamos perdendo 100 real Já viu perder 100 real rápido Cadê Nara? Calma aí que eu estou descer Pode ir, pode ir Você já filmou ali Vou perder 100 real ali pai Tem que pegar no colo Pera aí, pera aí Pera aí, não pega agora não Estão tudo atentos Estão tudo atentos Essas parades Escorrem atrás Não, é aqui Nara É esses bichão aqui Não Isso aqui é o que? É ganso Quero 100 real para pegar o ganso Esse corre atrás? Vem cá Nara Esse aqui é ganso Esse aqui é muito malho Não, esse é mais manso Pega ali Esse vai comer meu braço Vai não, vai lá Nara Nossa, você está com meu braço Vai lá, vai lá Eu estou precisando Pega lá Ai, que gentil Não, mas é o puro lá É o ganção Vai lá Nara Esse vai picotear meu braço Vai nada Ai tem um pato Eu vou pegar esse Não, não É o grandão lá Vai lá Nara Pode pegar o pequenininho No colo? Pega o rapaz Ele vai embora Pega esse bicho aí então Olha a galinha Chocando o ovo Olha o rovinho da galinha ali É perigoso, hein Olha, olha Pega, pega Pega, pega E aí Nara Está difícil, hein Nara Pô, eles correm E como é que pega? Tem comida aqui, irmão? Amiga, você está indo na galinha Vamos Pega, vai para a comida Não sai fora Caraca Pega na mão Pega na mão Cadê? Calma aí Não sei o que é a pedra Deixa ele vacilar, Nana Tá difícil Soltou, Nana Tem que segurar Vai, Calura Você tá com medo, Nana? Olha o cachorro, tá doido pra pegar, né, cachorro? Ô, cachorro fedido Tá fraco, hein, Nana? E eu queria o pinão de vocês, galera Olha isso, pé de manga, véi Pé de laranja Pé de limão, olha lá Tem madura ali, pai? Vamos ver se tem madura ali Olha o cachorro aí Ah, lá tem também? Então eu queria o pinão de vocês aí, galera E alugar esse espaço pra uns três meses E a gente trabalha a imagem aqui Fazenda Fica dois minutos da fazenda Que a gente tá lá E a fraternidade, filho, vem pra cá Porque a mansão maromba lá não... Antigamente eu tava com a ideia Pô, eu vou fazer a mansão É, mansão Maromba de verão, tudo mais Mas aí a fraternidade vem pra cá É o espaço que tem aí Olha o cachorro O cachorro é do mato, filho No cachorro, o B Se o B pegar o osso, ele morre Olha o cachorro aqui, é desenrolado, filho Olha o cachorro aqui, tá? É desenroladaço, filho Olha o cachorrinho, filho Comendo o ossinho dele ali, olha lá Se é o meu fazendo isso, filho O meu morre Cachorro queirado em fazenda É desenrolado, filho Gostou? Achei um cachorro Cadê? É o perro? Deixa ele desenrolado, tá vendo? Olha o top meu aqui, alguém Gostou, Dó? Adorei Vamos tirar uma foto depois ali, ó Bonitão Olha lá Esse cachorro é de Bully Boy, não? O que é? Mas o bicho tá fedido, não? Isso é muito levado Não tá fedido, não? Isso é muito levado Tira ele pra você ver, não tá? Senhor, senhor Não, o cachorro tá fedido Ele é muito levado Ele é muito levado Ele já morreu E aí, pai, depois que você descobriu o arroba, tá... Direto, pai, não pode soltar mais o celular Chegue, chegue E aí, pai, não pode soltar mais o celular E aí, pai, não pode soltar mais o celular E aí, pai, não pode soltar mais o celular E aí, pai, não pode soltar mais o celular E aí, pai, não pode soltar mais o celular E aí, pai, não pode soltar mais o celular E aí, pai, não pode soltar mais o celular E aí, pai, não pode soltar mais o celular E aí, pai, não pode soltar mais o celular